Eu sou o mais bonito dos goleiros, né? Eu não vou falar, cara. Menos feio, na verdade. Porque são tudo feios. Calvo ainda. O Lomba é o mais calvo, né? O Lomba é o mais calvo? O Lomba é o rei dos calvos. Olha lá, calvão. Muito mais calvo. Olha lá. E aí, Lomba? Tem alguma coisa pra pronunciar? Tu quer botar filha? Tu quer botar filha? Não, mas é verdade. O Lomba tá mais calvo lá. Agora ele tomou um corte ali na testa e ficou mais feio ainda, mano. Tô louco, mano. Parecendo lutado de jiu-jitsu. Assina a TV Palmeiras, vem pra fã. Ativa o sininho e arrasta pra cima. Segunda-feira, início de semana, 11 da manhã. Bom dia, Miguel. Vai de um lado, volta do outro, sai de frente. Aí repete a segunda e depois faz a outra, tá? Isso. Volta. Vai, 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 vai. Acelera. Acelera. Acelera, 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 acelera. Boa. Vem, bate, bate. Boa, cai. Acelera, acelera. Acelera, 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 acelera. O que ele queira desceria, acelera, acelera. É o Sinon, nosso. É a mesma. Acelera, acelera acelera. Acelera, acelera acelera. Mas tudo bem? Um início muito importante da equipe, ser o líder geral da competição era o nosso primeiro objetivo para essa competição. Óbvio que agora é chegar à decisão, é disputar mais uma decisão e para isso fazer jogos seguros, jogos consistentes. Acho que essa é a característica do Palmeiras. O Abel também aproveitou esse início de Campeonato Paulista para testar algumas formações, uma hora com três, outra hora com três zagueiros, outra hora com três volantes. Acho que era muito importante também fazer essas variações agora, porque a gente sabe o quanto o calendário brasileiro é pesado. De abril para frente, jogos atrás de jogos, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então acho que a gente está chegando a uma etapa importante do ano, de decisões e de jogos difíceis e acho que a equipe está muito consistente e muito madura daquilo que tem que fazer em campo e vamos lá para quinta-feira para mais uma decisão. Alta, alta agora, alta agora, alta agora, alta agora, é boa, vamos, vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, Miguelzinho, como é que você tá? Assina a TV Palmeiras, vem pra FAN. Ó, ativa o sininho e arrasta pra cima. Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra FAN, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.